Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer Eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à nova versão do Citroën C3, versão IU, tá pessoal? E temos muitas novidades no vídeo de hoje, tá? Mas antes, se você chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações Deixe seu like e seus comentários aqui abaixo, nos ajude a chegarmos a 50 mil inscritos no canal Que é a nossa meta aí até dezembro deste ano, tá bom? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre conjunto mecânico, então temos mudanças em relação ao conjunto mecânico Vamos falar sobre o conjunto óptico, tipo de roda que esse carro utiliza em relação a tamanho, espaço interno e acabamento Vamos falar sobre espaço de porta-malas e caso você tenha se interessado pelo novo Citroën C3 IU, tá? Estamos na Samarco Citroën e as informações da Samarco Citroën você vai encontrar na descrição abaixo deste vídeo, tá bom? Então, com certeza vai dar negócio, entra com a equipe aqui da Samarco Citroën, que eles estão prontamente aqui para atender vocês, tá bom? Bom, sem enrolação, vamos começar a explorar esse rapaz como um todo Vamos começar aqui pela parte da frente Porque se eu começar ali por trás, já vai entregar algumas situações Vamos lá, olha só Conjunto óptico vem com máscaras escurecidas, como vocês podem perceber Temos faróis auxiliares, né? Vulgos aí, faróis de neblina As bordazinhas na cor azul, ó Bem bacana A grade principal no preto fosco, como vocês podem perceber É uma grade em coméia Não temos sensor de estacionamento dianteiro Detalhes também em cromado E aqui, a frente da criança, certo? Bom, ele conta ainda com retrovisor na porta carroceria Repetitores de setas O nome, IU, fazendo menção à versão O adesivo, aqui abaixo também, Citroën Bem bacana também Vidro com coloração verde Esse aqui, olha só S no início do chassi Nós temos um carro já 2025, tá bom? Bom, bicolor, né? Como a gente pode perceber também Então nós temos na coluna preto fosco E aqui é um adesivo, tá, gente? O preto, né? No teto O preto brilhante no teto A antena de teto Do tipo palito Temos as barras longestruginais também no preto fosco E olha só essa pegada, hein? Bem bacana esse detalhezinho, né? Olha só Também um adesivo também aqui na coluna C, né? Que trata aí da linha IU Detalhes também no preto fosco Bem próximo à coluna C A traseira Nós temos O brake light O desembaço do dovio traseiro O limpo do dovio traseiro Nossa, o traseiro desse rapazão, hein? Lantanas traseiras com máscaras escurecidas O nome Citroën Bem bacana E sim, pessoal Essa versão É o motor T200 É o motor turbo Tá bom? Eu vou falar mais pra vocês Quando a gente for falar sobre o conjunto mecânico desse carro No cenário da tampa do porta-maras Nós temos a logo da Citroën O símbolo C3, né? Fazendo menção ao modelo Você tem aqui atrás câmera de ré Porém, não temos sensor de estacionamento traseiro E aí, caso você tenha interesse em colocar o sensor de estacionamento traseiro no seu carro Vou deixar aqui no comentário fixado O link da Amazon pra você Tá bom? Bom, para não dar mais geral do carro feito E olha só, é interessante esse Desenho aqui em cima, né? Do teto, bem bacana Bom, para não dar mais geral do carro feito Vamos falar agora o que esse carro vem aí A agregar pra você, tá bom? Em relação a ficha técnica Depois 3 de série E assim por diante Vamos lá, em relação a dimensão Um carro de comprimento de 3,981 milímetros De entre-eixos 2,540 milímetros De largura 1,734 milímetros E de altura 1,587 milímetros, tá bom? O peso esse rapaz 1.115 quilos Ângulo de entrada 23 graus Ângulo de saída 39 graus Ângulo central 21 graus E o vão livre do solo de 180 milímetros, tá bom? Sobre o jogo de rodas, olha só Você tem aqui pneus Goodyear Olha só Pneus Goodyear, tá bom? E as medidas Deixa eu achar aqui as medidas 1,95, 65,15 Tá aqui, olha 1,95, 65,15, tá bom? Rodas diamantadas É bem bacana Você pode perceber Essas rodas bem Bem brilhosas, né? Como eu disse Nós estamos na traseira do carro aqui, olha Então freios a tambor na traseira E na dianteira você vai encontrar Freios a discos Ventilados Tranquilo? No quesito Itens de série Vamos lá Você vai encontrar um carro com USB dianteira Carga e dados, tá? Na segunda fileira você vai encontrar Carga apenas Abertura da elétrica da tampa de combustível Airbag frontal Condutor e passageiro Alarme perimétrico Você encontra em alto-falantes dianteiros Traseiros e tweeters dianteiros Apple CarPlay e Android Auto Sendo que ambos são sem fios E ar-condicionado Ar-condicionado Temos chave do tipo canivete Com controle de abertura remota Na verdade o ar-condicionado pessoal Ele vai ser digital apenas de uma zona Tá bom? Citroën Connected Touchscreen 10 polegadas Ou seja, a multimídia A nova multimídia Que já equipa alguns modelos da Citroën Computador de bordo Temos controle eletrônico de tração e estabilidade Emergency Stop Signal Gear Shift Indicator Temos ainda assistente de partida em rampa Indicadores de direção Concessor de detecção de pressão dos pneus Temos retrovisores laterais com ajuste elétrico Tomada 12 volts dianteira Travamento automático das portas com o veículo em movimento Travas manuais de segurança para crianças das portas traseiras Vídeos elétricos dianteiros e traseiros Com assistência OneTouch e antes de esmagamento E volante com regulagem de altura Vamos lá para você que chegou até essa parte do vídeo Nós temos conjunto óptico literalmente com máscaras escurecidas Temos DRLs em LED Tá? E os faróis auxiliares também com lâmpadas amarelas Tá bom? Aqui a imagem que você encontra Referente ao conjunto óptico todo em funcionamento Os repetidores de setas nos retrovisores E lanternas traseiras também com máscaras escurecidas Porém, não temos nada relacionado a LED aqui atrás Tá bom? A iluminação de placa Aqui sim em LED E aqui a imagem que você encontra referente ao conjunto das antenas traseiras em funcionamento De C3, C3 e U Vamos falar sobre porta-malas? Vamos lá, olha só Ainda bem que estava aberto aqui Então você vai ter aqui Deixa eu só colocar aqui As cordinhas de sustentação da tampa do tampão Beleza, vamos lá Você tem aqui, olha só 315 litros de porta-malas Tá bom? Com 410 kg de carga útil O banco, ele é interiço Tem aqueles ganchinhos Para você pendurar a sacola Isso aqui é bem útil Diga-se de passagem E é apenas de um lado Tá bom? Não tem iluminação de cortesia para o uso noturno Sentir falta dessa questão E aqui nós temos O... Este é o tipo temporário Tranquilo? Como eu disse As cordinhas de sustentação da tampa do tampão O tampão em si Ele é bem flexível Detalhe da parte interna da tampa do porta-malas também para você E como eu disse aqui A iluminação é em LED Bem bacana essa questão Como vocês podem perceber também como um todo Tranquilo? Bom, aqui É a imagem que você vai encontrar referente A esse Citroën U Nova versão U 2025 Enquanto a tampa do porta-malas aberta Para você que chegou até essa parte do vídeo Vamos falar sobre o conjunto mecânico, tá? E olha só Nós temos um manto acústico É o que vocês podem perceber E aqui, né? A sereja do bolo Que é a grande novidade Na aliança C3 Que é o motor turbo Certo? Então o que você vai encontrar O motor GSE T200 1.0 Flex Turbo Tá bom? Com alimentação Injeção direta Comando de válvula do plano cabeçote O acionamento do comando corrente E temos aqui Variação do comando de admissão Temos modo Esporte E tuchos hidráulicos É um carro com 3 cilindros São 130 cavalos de potência Se você abastecer 100% no etanol Caso você ande apenas na gasolina Você vai ter aqui 125 quilômetros 125 cavalos apenas Tá bom? 20.4 de torque Independente de etanol ou gasolina E se eu fizer assim Aproximadamente 8.4 segundos Tá? A velocidade máxima Que esse rapaz pode chegar São seus 194 quilômetros por hora Câmbio aqui é o CVT Que simulam aí até 7 velocidades Tá? E temos aqui conversor de torque Na questão de consumo médio Vamos lá 7.8 na cidade no etanol E 8.8 na Também no etanol Porém na rodovia Tá? Já em relação a gasolina Nós temos aqui 11 redondinho na cidade E 12.8 Tá? Na rodovia Isso na gasolina Mas como esse fato depende De muitos modos de produção Trafo da via Para fazer para mais Ou para menos Tá? Tanque de combustível Capacidade máxima De 47 litros A poção ela fica aqui Do lado do Motorista Certo? E aqui querido Dizem mais Que você vai encontrar Referente A esse Citroën C3 Tá? E o Com a tampa Do capô aberto Vamos falar sobre o valor Ofertador para ele hoje E é o seguinte Esse carro É o seguinte Vamos lá Deixa eu organizar aqui Meu roteiro O vento está batendo aqui Ele está Como eu posso falar Amassando todo o papel Mas vai dar certo Vamos lá Seguinte Para pessoa física 99.990 Tá bom? Porém Se você fizer a compra dele Online Tá? Ou seja Fizer o pedido online Do carro Você vai pagar 95.990 Tá? Nesse caso Você O prazo de entrega É de até 45 dias Tá bom? Podendo chegar antes Pra produtor rural ICNPJ 94.990 Pra PCD 83.990 Pra taxista 80.590 Vamos para o IPVA IPVA 3.840 Seguro 4.032 E as revisões Somadas Até o carro 4T Chegar aos seus 60.000 Km rodados Você vai gastar Em torno De 3.248 Tá bom? Lembrando que se você chegou Até aqui Não é inscrito No nosso canal Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para as notificações Deixe seu like Seus comentários Aqui abaixo Nos ajude Para ter a nossa meta Que é de 50 mil inscritos Até o final deste ano E também Se você se interessou Por esse modelo As informações Da Citroën Da Samarco Citroën Você vai encontrar Na descrição Abaixo desse vídeo Bom, para você Que chegou até essa parte Do vídeo Vamos falar sobre Questão de espaço Eterno E acabamento Tá? Do novo Stron E o Tá? 2025 Esse motor turbo Tá bom? Então esse forro de porta Literalmente todo No plástico duro Como vocês podem perceber A massa Netazinha aqui Assim Não escovado Mas que vai ser plástico Bancos com revestimento Em couro Olha só que bacana Tá? Todo revestimento Em couro Isofix Dos dois lados Tá? Aqui Esse sim Na cor Detalhezinha Uma pigmentação Azul Sinto do tipo Três pontos Temos ainda Os três corpos de cabeça Né? Bancos bipartido Isofix Dos dois lados Como eu já disse Agora Olha o tapete Galera Em carpete As costuras No azul e no branco C3 IU Né? Detalhe também Bem bacana Essa questão aqui Tomadas USB Tá? Porta Copos As tomadas aqui Referente Aos vidros traseiros Tá? Elétricos Então Vamos ver A questão de Espaço interno Nesse caso Eu tenho Um metro E setenta e oito O banco Aqui na frente Está configurado Para que uma pessoa Com a minha estatura Posso estar dirigindo E galera Confesso a vocês Que o carro Ele é bem espaçoso Aqui atrás Então vou botar Vou botar aqui Os seis Sete dedos De espaço Aqui atrás Não tem os bolsões De porta revista Como vocês podem perceber A questão de Alça de segurança Também você não vai encontrar O forro na cor branca Também que é bem bacana Basicamente aqui atrás É isso E vindo para Para o forro da porta De dianteira Você vai ter também Forro de porta Literalmente Todo no plástico duro Tá pessoal Ou seja Não temos nada Referente a tecido Alguma coisa do tipo Nas portas aqui Os dois vidros De anteiros Também são Obviamente Elétricos Uma coisa Que eu achei bacana É só ler o com nome Citroën Aqui atrás Não tem Vamos lá Para vocês Não tem Certo Bom O ajuste Do retrovisor Externo De forma elétrica Modo esporte Trava dos vidros E bloqueio Dos vidros Das portas O ajuste Do banco Ele é de forma Manual Alavanquinha Para colocar o banco Para frente Para trás O tapete De janteiro Também tem As travinhas Tem as travinhas Também Ajuste do volante Como vocês podem perceber Alavanquinha Para você abrir O capô do carro E aqui O banco do carro Também com as costuras Na cor azul Detalhes aqui Na cor cinza Aqui também Bem próximo Ao encosto de cabeça Também na cor cinza Banco bipartido Cinto tipo Três pontos E nesse caso Não tem o ajuste Do cinto de segurança Bom Agora já Embarcando No novo C3 E o Deixa eu pegar a chave Que está aqui No meu bolso Vou botar aqui O banco para trás Só para a gente Ter uma melhor visualização Para vocês Agora sim Como ficou melhor Essa aqui É a chave Do C3IU É uma chave Canivete Não é uma chave Presencial Então Colocamos lá O pé no freio Vou fazer aqui A inguinação O carro ligado No mais Ele vem aí Com o Painelzinho Digital Volante 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 com Revestimento Em couro Também Que é bem bacana Você tem aqui A alavanca referente A luz Ata luz Baixa Das setas E aqui A alavanca referente Ao limpar de Para-brisa E do vidro Traseiro Também Tá bom Bom O freio de mão Com a base Aqui no Revestimento Em couro Botãozinho No escovado Porta-objetos A alavanca De marcha Também Com a base Também No revestimento Em couro Dois porta-copos Porta-objeto Porta-objeto Tomada USB Tomada 12V O aleta do carro Os comandos Do ar-condicionado A multimídia Que vem com A Apple CarPlay Android Auto E Bluetooth Ou seja Até aqui Também Nenhuma novidade Tá Então Só dar uma breve Navegada Para vocês Terem uma noção Como é que funciona Aqui Tá Aí que a gente Coloca o Bluetooth Aqui seria O navegador GPS Mas aí Só se você tiver Com a Apple CarPlay Ou Android Auto Tá bom Bom Christian O que mais Deixa eu ver Se tem comandos Do ar-condicionado Aqui no Não Então Eu falei Eu falei Uma bobeira No vídeo A gente Falei que Esse ar Aqui era Digital Mas não tem Não tem Comandos Do ar Aqui Na multimídia Como a gente Pode perceber Deixa eu ver Aqui Configurações Geral Relógio Veículo Realmente Não tem Os comandos Vai ser Por aqui Mesmo Tá bom Esse detalhe Aqui na cor azul Também Que é bem Bacana Os Dutos de ventilação Com a bordazinha No preto Brilhante Mais dois Aqui também Três E outra Na ponta Quatro Tá Também Os detalhes Aqui na cor azul Bem bacana Também Aqui simulando Um aço escovado Você tem um porta-luvas Tá Não tem Pelo que eu percebo Não tem nada Referente A iluminação interna Deixa eu ver É Realmente não tem Tá bom Bom pessoal Aqui Nós temos ainda Iluminação Com lâmpadas amarelas Apenas aqui na frente Atrás Não tem Tá bom O quebra-sol Com o espelho Para o patrão E aqui na frente Também Com o espelho Para a patroa Certo Agora sim Bom Aqui a imagem Que você tem Referente a parte interna Desse novo C3 IU 2025 Tamo junto Aguardo você Para o próximo vídeo No canal Bom pessoal Você acabou de ver Aqui os detalhes Novo Citroën C3 IU Já é modelo 2025 Tá bom Lembrando que Se você se interessou Por esse modelo Qualquer modelo Da linha Citroën As informações da San Marco Citroën Você vai encontrar Na descrição Abaixo desse vídeo Tá bom Se você não for inscrito No canal Ativa o sininho Para as notificações Deixe seu like Seus comentários Aqui abaixo Afinal Conto muito Com a ajuda de vocês Para chegarmos A 50 mil inscritos Até o final Deste ano Tá bom Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Um grande abraço E abençoado de vocês Tamo junto demais Pessoal E tchau Obrigado